Querem saber de um segredo? Sim! Não irão contar? Não! É o lobo! Agora quem não entendeu nada fui eu. Tem a Branca de Neve e o Lobo Mal numa mesma chamada da Agenda Cultural, Gil. Tem os três porquinhos, o Gato de Botas, tem a Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho. Sábado, domingos e feriados aqui no Teatro Gil Santana, no Ciranda Café.